Ura! 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 U Que se votou? Ai, 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 Micaela se votou Que se votou? Ai, 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 Micaela se votou E quando eu bailo com ela, atrás me deixou Ai, 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 Micaela se votou O Juguelo bailou e Jorge Loboto E dizemos... O Juguelo bailou e Jorge Loboto O Juguelo bailou e Jorge Loboto E dizemos... E dizemos... E dizemos... E dizemos... O Juguelo bailou, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL